É o canal, isso é papo de maluquice 777, vocês pediram, eu tô lançando, viaja aí ó Cabeleireira, não, e freira, não Motorista, não, maconheira, não Cabeleireira, não, e freira, não Vocês sabem o que ela é, eu vou te dizer agora Bandida, 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 ela roda fita, fita, fita Vê se ela é, bandida, 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 ela roda fita, fita Vai, 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 vai Bandida, 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 ela roda fita, fita, fita Fita é, bandida, 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 ela roda Coruja gravações, é o brabo das cibragens, é o canalha, é papo de maluquice, viaja na onda aí ó, cabeleireira, não e feira, não maconheira, não isso, não cabeleireira, não, e feira, não, você sabe o que ela é, eu vou te dizer agora, bandida, 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 bandida roda cibragens, é o que ela é bandida, 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 bandida roda cibragens, Vem cá, vai, vai, de braço, de braço, de braço, bandida, 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 vamos swing, soca a trilha, galera, no paredão, Afe, afe, só tem bandida no baile, afe, afe, só tem bandida no baile, afe, afe, só tem bandida no baile, afe, vou chupar sua pepeta, mulher, vou chupar, eu vou chupar sua pepeta As rugas até bobar, eu vou chupar sua pepeta, eu vou chupar sua pepeta a evangelha, eu vou chupar sua pepeta, eu vou chupar sua pepeta, eu vou chupar sua pepeta, A Bia só tem bandido no baile, a Bia. A Bia só tem bandido no baile, a Bia abra os pés, vou te chupar agora, vou te chupar agora! Eu vou chupar, só tem pega até gozar, eu vou chupar, só tem pega até gozar, eu vou chupar. Vai braza, braza, braza! Vai chupando, vai chupando, vai chupando, vai chupando. Eu posso roubar, só pra secar, 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 secar Descate É o casalha